A nossa seleção feminina tem uma técnica que para o mundo do futebol global feminino é mais importante, é mais relevante, é mais respeitada e é mais vitoriosa do que era a Tite. O Marcelote chegou primeiro lá, né? É isso, é um sinal. Eu tô falando simbolicamente o que isso representa. Justamente, e digo mais, porque ela trouxe consigo uma ideia de departamento de futebol de seleção. Então ela não traz apenas um trabalho para a seleção principal. Ela quando chega, ela chega com a equipe dela e diz eu preciso ser municiada ao longo de gerações para chegar ao melhor possível numa seleção principal. Então ela traz consigo a ideia de que nós temos que ter uma seleção sub-20 forte, seleção sub-17 forte. Ela quando foi fazer a data FIFA de abril, se eu não me engano, ela chegou e disse nós ainda não temos uma estrutura boa no Brasil, nós não temos seleção sub-15. E o que aconteceu? A CBF depois voltou, olha, não, vamos criar uma sub-15 aqui, vamos também criar uma proposta sub-12. A gente tá tendo um avanço de estrutura que nós não tivemos na história do Brasil em termos de futebol feminino. Então eu acho que nos próximos oito anos a gente vai ter uma ideia de seleção feminina muito mais apurada e muito mais pronta, porque são meninas que tiveram acesso à base, acesso à estrutura, acesso a treinos físicos. Isso é o invisível. É. Isso é o invisível que constrói o longo prazo. A gente vai ter um avanço. 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 Obrigado.